Pessoal, mais uma do Bolsonaro. Agora anunciando que vai criar uma medida provisória que vai estabelecer uma carteira digital do estudante. Qual é o objetivo disso? Acabar com a carteirinha da Uni, da UBS e da Associação Nacional de Pós-Graduação, que garante meia entrada no transporte para os jovens estudantes. É um verdadeiro absurdo. O objetivo disso é impedir que essas entidades estudantis tenham direito a recursos, a levantar recursos para sua atividade de mobilização dos estudantes. Eles querem sufocar o movimento estudantil financeiramente, assim como estão tentando fazer com o movimento sindical, onde eles cortaram os recursos do movimento sindical e até tentaram impedir a cobrança de mensalidades nas entidades sindicais. Bolsonaro não quer oposição, quer aniquilar a oposição. Não pela repressão frontal, como fazia a ditadura, mas nesse caso tentando asfixiar financeiramente o movimento estudantil e o movimento sindical. É por isso que nós vamos lutar, mais uma vez, contra uma medida provisória absurda. Ele quer acabar com a democracia no Brasil, quer impedir o livre direito de associação e de reunião. E isso nós não vamos aceitar. Vamos para a luta. Assim como nós derrubamos a MP do movimento sindical, vamos derrubar também essa medida provisória. Vamos colocar os estudantes em movimento, para exigir o seu direito de organização e o direito de financiamento dessa organização. Vamos para a luta, minha gente.